Viola de Gangster Tem que respeitar a MJ Produções Respeita as coisas No solo e o joado, música nova Que porra de sentimento, que porra de sentimento Eu sou cachorro louco, criado a favela e só largo lá dentro Que porra de sentimento, porra de sentimento Eu sou cachorro louco, criado a favela e só largo lá dentro Já que tu quer sentimento, sente a piroca batendo lá dentro Sente a piroca batendo lá dentro Sente a piroca, sente a piroca, sente a piroca batendo lá dentro Sente a piroca batendo, isso Anjo do pastel KS Modas Sente a piroca, HF Sente a piroca batendo, tudo de pai Sente a piroca batendo lá dentro Viola de Gangster A GVMJ Produções É o Gangster da Putaria O metrô Respeita Que porra de sentimento Que porra de sentimento Eu sou cachorro louco, criado a favela e só largo lá dentro Que porra de sentimento, bebê Porra de sentimento Eu sou cachorro louco, criado a favela e só largo lá dentro Já que tu quer sentimento Sente a piroca batendo lá dentro Sente a piroca, sente a piroca, sente a piroca batendo lá dentro Sente a piroca batendo, batendo lá dentro, bebê Só o peso da piroca, o peso As coisas